e aqui gente esse é de rio vale um abraço obrigado vamos lá sempre um novo jogo aí para gente quebrar a cabeça jogo totalmente em inglês tá jogo que é legal tem mais legal para ver que a gente consegue tentar ver qual qual é desse jogo cara totalmente inglês a gente tentar traduzir um pouco aqui que o nosso inglês horrível mas vai tentar fazer um pouco mais rápido até fazer esse vídeo 15 20 minutos para ver ok agora ele quer que a gente vá a gente vai para pegar um rádio cara pegar um rádio é isso mesmo dá uma olhada lá naquele local lá beleza letra f você vai aplicando na frente ou você pode correr com w está shift e shift deu pode vir aqui ó e o som tá do jeito que tá não deixa eu ver aqui como ele tá aqui deixa eu ver esse que é só deve ser só esse aqui né velho a nossa saiu da página do jogo que merda aqui game que merda velho automático aqui 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 vamos voltar aqui só do jogo cara áudio cegão né volume e aí para tirar o volume a eu clicando com esquerdo eu aumento com o direito e diminua tá deixar 20 aqui né tá bom contra um controle isso ok beleza o que bug certo tá beleza ok pronto tá vamos entrar aqui aqui ó e tem que pular é espaço para pular tá ok isso aqui a gente pega um rádio aqui né cara e aperta o botão direito esquerdo tá você tem o o rádio na mão se você aperta g e joga ali no chão então perfeito para guardar e para guardar tem um lance aqui ok com direito você aproxima as coisas beleza vou pegar um tal de um manual ali de alguma coisa ali que é para ali né tá mostrando aqui né cara é meio tenso o que é f1 f2 f3 não aparece nada é e é aqui você tira ó e no f1 e tá entendi nada mas tudo bem certo cara e aí eu tenho que pegar alguma coisa aqui em cima velho e para jogar essa dor no chão tá peraí bota aqui aqui ó nossa cara nossa velho tá beleza vamos pegar esse aqui né ok ok peguei seguir aqui agora tá aqui fala para gente fazer o que aqui na esquerda superior esquerda cara só para entender o jogo um pouquinho mais acho que se você só a primeira né tá gente pode rolar as páginas usando o mouse ou a rodinha do mouse tá beleza ok aqui tá falando o que para a gente vamos dar vida velho aqui ó tá abrir os interruptores certo aqueles vermelhos ali para se colocar ali para cima se não me engano né ok rolando a página ok depois a gente vai clicar na ignição interruptores ignição e depois a gente tem que colocar a escolher a posição se é revés se é neutro se é para frente a gente praticamente praticamente isso aqui né deixa eu ver aqui também a soltar os freios cara então os freios eles naturalmente vem apontado para você e girando as alavancas para direita se soltar e se solta os freios e você tá vendo ali pipe que acho que é um um marcador né aqui acho que acredito que é isso cara esse outro aqui tá falando o que cara aplique ok para gente movimentar aqui aqui é só para dar velocidade para o trem tá deixa eu ver e para parar a gente tem que soltar certo ok isso aqui um freios independentes que deixa eu voltar aqui nossa foi demais tá os freios os freios independentes são aqueles pequenos ali aquele pequenos ali aquele pequeno ali cara ok freios independente deve ser o freio dos carrinhos é cara certo acabou sete de sete beleza acabou ok para apertar tab a tab você guarda isso isso aqui olha você guarda o pega aqui você pega com o texto aqui tá bom se eu não tá você tem lá ó perfeito perfeito e agora cara que tem que entrar aqui na nossa ok para pular aperta espaço já certa F pra entrar Ou a gente pode invadir Ok, o F você invade Nossa, cara Ok Muita coisa pra gente aprender, velho Deixa eu ver aqui Vamos, ok Retira o manual e siga o procedimento de ignição Certo Tá A linha superior ali Tá falando o que, velho? A mesma coisa, né? Tá Então vamos lá Aqui, ó Pra cima, pra cima, pra cima Ok Ritual de ignição Tem que dar um pouco mais pra frente, né, cara? Certo, velho Liga aqui Fan Ok Emergência Serviço de ok Fuel, óleo Sand, areia Motor Resistência Alguma coisa assim É isso mesmo? Break pipe Balão de, né? É isso mesmo, cara? Tubo de freio Balão de freio Ok Ok Aqui já tá Velocidade aqui Perfeito Tem um vermelho ali Denjane Ok, luz Ok 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 Aqui deve ser luz externa Ok 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 Tá pedindo pra gente ir pra frente, né, cara? Tá, então vamos pra frente É isso mesmo? É Tá Primeiro aqui você, né? Ok Ok Então tem aqui indo pra frente Aqui deve ser o neutro E aqui deve ser pra trás É que eu acredito que sim Não sou maquinista Vamos tirar, né? Devagarzinho Esse frio aqui são os frios auxiliares, então Tira os frios auxiliares Já tá andando aqui a bichinha Bem devagarzinho Reduzindo Ok Na banguela Tá pedindo pra puxar os freios? Ok E ali é o lugar pra gente, né? Acho que a gente vai dar uma volta aqui, cara Acredito que sim Bem legal Simulação bem legal, cara Tá Aí tem paciência Como sempre Ter paciência E aprender, cara Bem legal o jogo Pena que não tem mais algumas coisas pra animar Deixa eu só passar aqui Ok, atenção Puxo o freio Nossa, vai demais também o freio, né, cara? É muito rápido, cara O freio Vou tirar assim Boto um pouquinho aqui, ó Ó Ok Tô vendo? Tô andando por aqui, ó Tá indo bem devagarzinho, ó Aqui tá friado, né? Ok Isso é pra gente tomar um pouco de posição, né, velho? Pra que a gente saia daqui, né? O que é isso aqui? Hum Tá, ele pede pra gente sair com a locomotiva pra fazer alguns trabalhos Pra pegar o rádio Então já chegamos onde tinha que chegar Ok Pegar o rádio Deixa eu ver Tab Ah, tá Tá Hum Deixa eu ver aqui Tab a gente pega e faz o que, cara? Aponte pro interruptor e pressione o botão esquerdo do mouse Tá Isso aqui é interessante, velho Pra gente aprender, tá, gente? Isso aqui é interessante Deixa eu baixar uma coisa pra vocês aqui Tá vendo essa placa aqui vermelha, velho? A parte superior dela indica a direita ou a esquerda Tá Então se essa ponta aqui Tá virado mais pra direita É sinal que a gente vai tomar o caminho da direita Se essa placa aqui que a gente vai virar agora Com o Tab Olha aí Naturalmente A gente vai tomar o lado da esquerda Certo? A gente vai fixar o que, cara? Deixa eu ver aqui A gente vai consertar o carro? É isso mesmo? Tá Não entendi muito bem, mas tudo bem A gente vai ter que pegar alguma coisa assim, tá? Beleza? Então a gente vai pra aquele lado aqui Então naturalmente Toda... É a ponta é que é É que vai favorecer Né? Aqui assim A ponta é que vai favorecer Então se tá aqui, ó É pra esquerda Se tá aqui, era pra direita Então a gente vai pegar logo essa parte aqui Então tem que dar Uma voltinha aqui, ó Ó, neutro Ré Tá? E aí, ó Pronto Deixa ele trabalhar, cara Pode dar uma olhadinha Eu sei que tem alguns controles Que você pode usar Na parte... É... Na parte do teclado, cara Que a gente vai aprender, tá, gente? Aqui é só o começo mesmo de tudo Bem legal esse simulador aqui, velho Bem legal mesmo Eu acho que... Dá pra gente fazer muita coisa, velho Eu acho que a gente já aprendeu muita coisa aqui, né? Vamos nobrar e tal Aquela coisa toda Começar a puxar os freios aqui Olha aí Olha, devagarzinho Pra você manobrar a situação Sem dar prejuízo Nem pra você, nem pra, né? Colocar na pastação Ok Tá bem lentinho Vamos soltar um pouquinho os freios aqui Com cuidado Interessante, velho Então, estamos nos aproximando Bem devagarzinho Sei que isso vai comendo combustível e tal Mas... É a vida, velho É a vida Quem não sabe jogar Ou tá conhecendo Faz, né? Esse tipo de movimento Pra não, né? Não se acabar E não tomar prejuízo logo de cara Não sei nem quanto de dinheiro a gente tem, cara Então, aí, ó A aproximação tá chegando Naturalmente Entendeu? A gente tá falando Pra gente pegar o nosso rádio Eu vou esperar a gente encostar aqui, cara Pra ver como é que é esse aqui, né? É Tá meio torto, né? Mas tudo bem Deixa eu encostar Talvez a gente vai ter que, né? Que acoplar Esse outro material Olha aí Chegando próximo Próximo, 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 próximo Devagarzinho, cara Claro que a gente tá mostrando isso agora No princípio do jogo Depois a gente não vai tá fazendo Esse tipo de manobra e tal Aquela coisa A gente vai cortar muita coisa, né, velho? Ou pouquíssimas coisas Atenção Gostou? Pronto Acho que sim, tá A gente tem que pegar o nosso rádio E agora, cara? Tá Deixa eu ver O que 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 fala aqui, velho? Inglês é horrível meu, né, velho? Mas tudo bem A gente vai sobreviver, velho Tá Com o rádio a gente vai mudar Né? A rota, cara É isso mesmo? Mudar nosso rádio pra varejo Usando A rolagem do mouse Entendi Vamos desligar isso aqui Ok Desligada Pronto Eu tô aqui pensando que ia pro outro lado Pula aqui Então tem que pegar o rádio Botar e mudar pra varejo, cara Encostou aqui um pouquinho, né? É, ficou bem legal Ficou torto Mas ficou legal Ficou torto Mas ficou legal Tá, beleza Então, G Você tem o rádio aqui Você gira a bolinha do mouse Pra varejo, cara Ficou verdinho, né? Ó, vermelho Varejo Tem mais outra coisa? Não, só tem esses dois, né? Ok Então tá vermelho Virou verde Então a gente vai o que? Deixa eu ver aqui A gente vai Nós vamos Pegar o carro descarrilhado E pressionar A esquerda A esquerda Tá Ah, o que, rapaz? Ah, pelo amor de Deus Bota as palavras mais fáceis aí De inglês aí, cara Pra mim aí, velho Sou muito fraquinho Tá, a gente vai Acoplar isso, velho Peraí, velho Que zorra é essa? Não, se a gente começou Tem que fazer a coisa certa, velho Tá, agora podemos Acoplar a locomotiva Nosso carro Beleza Então Ok Deixa eu ver aqui O que que fala aqui? Bem feito Agora precisamos do manual de acoplamento Cara, que tá onde o manual de acoplamento? Aqui dentro Tá Ok 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 Take Mandar o de acoplamento Tá Basicamente a gente tem que fazer o seguinte, cara A gente começou a ler Tem que ler, né, velho Começou a ler Tem que ler, velho Sabe? Tá fazendo as coisas porcaria, velho Número 1 Pegue uma das correntes Número 2 Coloque o gancho no local adjacente A gente vai apertar o acoplamento, né Número 3 Número 4 A gente tem que pegar as duas mangueiras juntas E número 5 Conectar as mangueiras E número 5 A gente tem que abrir a válvula de freio É 11 Beleza Pra gente tirar, desacoplar A gente vai ter que aplicar o freio, né O freio lá em cima Do veículo Fechar as válvulas de freio Desconectar a mangueira Então a gente precisa Ah, pro balão de oxigênio Entendi Pro balão de oxigênio não vazar, cara Pra gente perder um pouco de tempo Ou um líquido de freio Alguma coisa de tipo assim Tem que fechar as válvulas Desconectar a mangueira Depois soltar o acoplamento E tal, e tal, e tal, e tal Observação da Do Da conservação do combustível, cara Olha aí, velho Tá, os três podem pousar um longo período de tempo sem energia Devido a sua massa Olha aí, tá falando de massa Então tem física no jogo, cara Ok, para economizar combustível Assim que você chegar ao lugar seguro de velocidade Você tem que soltar o acelerador completamente O acelerador só pode ser aplicado Quando manter a velocidade subida O combustível tem um grande custo Portanto o maquinista deve dirigir de maneira mais eficiente Então, usar banguela, né, cara Opa Brakes Tá, já tá quase 20 minutos, cara Brakes, brakes O que é que fala aqui de brakes Os freios do trem funcionam usando pressão do ar Então é balão de ar mesmo É isso mesmo A pressão é gerada pelas locomotivas A pressão que é gerada, né Compartilhada com todos os carros conectados também Quando a gente coloca aquelas mangueiras, cara A pressão é necessária para liberar os freios, cara Assim ele Ok Então a gente tem que os freios ficam totalmente liberados Ok Com o enchimento Beleza, entendi De ray Deixa eu ver Se você fizer uma curva muito rápido O trem vai sair do trilho Erros acontece Observe que isso pode ter um dano maciço, cara Ok, velho Então tem que ter cuidado Rádio Tá O rádio, velho Cadê? Tá, a gente pode mudar switch A gente pode comprar coisas de varejo Compensação Quatro tripulações Não entendi muito aí, não, cara Também estou lendo rápido, né Tem que escolher os modos de rádio A gente pode apontar e, né E desejar aplicar o que a gente quiser aqui É um monte de ferramentas dos rádios A gente pode solicitar mudanças Varejos de veículos Entendi muito bem Isso aqui, sinceramente, não entendi Tá, velho Tá, velho Isso é o que? Superaquecimentos Motoriza diesel Pode superaquecer, cara Ok A gente tem que deixar esfriar Beleza Na banguela Acho que isso deve funcionar Acredito Deixa eu ver aqui Deslizamento de roda As rodas locomotivas Elas podem escorregar Quando recebe muito torque Muita força Isso causa grandes danos Às rodas, cara A gente tem que aplicar a areia Nesses casos Tá bom Foi dois, acho que Se não me engano Não, foi um só Tipos de danos, cara Ok Cada vez que o motor É diesel iniciado Ele recebe uma pequena quantidade de dano Mantendo o funcionamento Danos leves Se mantém de funcionamento Os danos leves vão começar também Pra vocês Ser econômico Porque a gente vai desligar o motor, cara Exatamente Ok As horas também recebem danos leves Entendi Ok Sinais, cara Isso aqui é interessante Sinais é interessante Sinais é realmente interessante Tá, sinalização Limite de velocidade Para melhor visibilidade E distância É dividido por 10 Ou seja Se é 5 A gente chama Bottom 0 Pronto Bottom 0 É 5, bottom 0 É 11, bottom 0 É 5, bottom 0 Fica 50 É 11, bottom 0 Fica 110 Mais ou menos assim Tá, limite de velocidade Vem depois de uma velocidade Mais alta Ok Tá, você tem 3 tipos aí, cara Esse primeiro tipo aqui Amarelo E essa bandeira amarela e azul Quer dizer que Se a parte amarela tá maior E a parte azul tá menor A parte da esquerda Amarelo maior Azul menor O azul quer dizer O nível da água O nível do mar Nível da água Nível do mar Então quer dizer Então quer dizer que A gente tem uma subida Então o amarelo Tende O que acontece A bandeira amarela e azul Ela tá mostrando Mas basicamente Se você seguir O azul Você vai ver O azul subindo Então eu tenho Um aclive Acho que é isso mesmo Eu tenho um aclive Tá E o azul ali Azul e branco Branco e azul Você vê O nível do mar Reto Então eu tenho Uma planície Praticamente Vamos dizer assim E a mesma coisa do outro lado Se você tem o vermelho E o azul Você pode ver Que o azul É cortado no meio Ele tem um declive Uma coisa Ok Tá beleza Entendi Ok Isso aqui é o que? Designação Cara Tá Entendi direito Entendi Tudo bem 11 de 11 22 minutos Acho que tá bom A gente já começou aqui A gente continua No próximo capítulo Um abraço Até o próximo vídeo Fui